Liga as luzes! Hoje não! O imperador do mundo voltou! Posição fantasticamente foda! Inspiração do Hokage É a lãbago amarelo Minato Namikaze Minato Namikaze O bicho é bom mesmo pô Bicho é diferenciado Rápido virado na desgraça Você destruiu o meu ovo! O importante é que pra onde eu for vai dar errado! Olha lá! Olha lá! Olha lá! O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vídeo? Pega ai na boca! Rapaz não acredita que ele desviou! Eu comi o seu cu e você não falei nada Mas tá valendo a primeira de roda é assim mesmo véi O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? CONDURO A MUITO DURO Sabe eu sempre te vi como irmão Do tipo normal ou do tipo anime? Do tipo anime Ah, que nojo! Tu não tem ninguém que goste de você assim? Bem, agora que você mencionou... Eu tenho sentimentos por você. Tipo, eu gosto de você. Eu te amo, eu tô dizendo que eu te amo. Porra! Eu faria um massacre só pra ter um dia com você! É, eu acho que não. Eu não estou suportando mais! Eu acho que não me vi, né? Eu acho que não me vi, né? Eu acho que não me vi, né? Mataque, zamaa nai. To ni kaku mazu, Kono fujirareta malioku o moto ni modosanto na. Eee? Mou modosandesuko? Que coisa gostosa! Eee? Que coisa gostosa! Cê se sente muito gostosa! Mas... Eee? Não... Eee? Isso... O... Não! 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 que viagem é essa véi tá não aqui não tá de sacana a cabeça de larga ti% asiática moleque , pega a visão que eu vou fazer com Tua vó! moleque olha o que eu vou fazer com Tua vó. vou ver pra se transforma pega a tua visão pro reverowamment parecido como um cruzante do final de ano seu merda Pô, tá de sacanagem moleque, ó o que eu falei com a tua avó moleque, tá de sacanagem moleque, tu é muito puta, papo reto minha cabeça de lâmpada mágica do ladinho, pô, teu cabelo parece até o ladinho dando tapete papelão moleque, dando drift de pictoria, tá de sacanagem moleque, caraca. Ganon bre, se embody! As you like Mohorguis! Ganon bre, ganon bre, se embody! Oh, ee... – -"Elhi recognizing the competitive battle". O que passa na cabeça dela? Eu entendi a referência O que passa na cabeça dela? Pouso de super-herói Ela vai fazer o pouso de super-herói, espera só O que passa na cabeça dela? Pouso de super-herói Exploda Etingos Ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Tate no yusha Yadou o kari taai Tsurega yonaki seru kamosirenai gaa Ih, rapaz SABUDU I NALU VIMA E MAIÓ PULULULU AHAHA PULULULU AHAHA PULULULU AHAHA PULULULU AHAHA CLARO QUE NÃO VOCÊ PODE LEVAR ELE EMBODE CALA BOCA PUTA QUE DESGRAÇA MISERICÓNIA MEU DEUS DOUTEI KUNNA COTO SUKININATTA KAMO OUCHE NACADE HANASOU YO OBTI OBTI É AGORA PORRA IMAGRA O MEU PINTO DA MUITO DURO HAHAHAHA THE DINGLE'S CRAND DETE KOI ONI ME A MAAA Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Vou te falar Nós vamos entrar na porrada Eu não vou regar pra tu não, hein Passando que eu tô de brincadeira contigo IMA CARA COROSI ATTECOS O ZO GÁ CANTAR MÁ JÓQUEN DE ORE GÁ CANTAR ORE NO SIVARI DE IKKIKAERU EZE AÍ MORREU CARALHO Tá carente, porra Compre um Hammert Não entendi foi nada HAHAHAHAHAHAHAHA TINGO SCRRAAA O姉ちゃん no iKari o shizmeru ni wa Hiza makura o suru quei shiko nai wa ne UNH OREGA? USH! HUHH! UUH! UUUUUUUH! Ê UUUH! UUH! TAMA NAMETE TAM NAMETE STEMA OP TAM TINGO SCRRAAAA Muito feio, filho! Que dorme de luz acesa Não por ter medo do escuro E sim pelo escuro Ter medo de mim Tadinho dele Pois bem, conheço bem sua fama Espera um pouquinho que ainda não terminei Aquele que foi mordido por uma cascavel E depois de duas horas agonizando de dor A cobra morreu Já terminou? Aquele que nunca morrerá de ataque cardíaco Meu coração não é tolo o bastante pra me atacar Topo... Já avisei que vai dar merda isso Gabriel! Abril! Hima da cara ai te shina saai! Chata Nikia-sama da kite a getawa yo! Meu Deus, o que é que eu fiz com minha vida, Jesus? Oi, Shinobu! Pocopopopopopopopu! The thing was crap! Oi! Nannno sawa gi da yoh? O? Happy? Bebe ka? Você fez meu pepino crescer! Ai velho, o que você quer comigo, porra? The thing was crap! Acabou! É só isso! É! Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal! Só quero que você seja feliz Oh, 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 sim E quando der saudade for dormir Oh, 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 sim E quando perceber que eu...